Espaços, areia e sublime senti O mar e o som, o olhar e o tom Em ondas o vento me fez sorrir E derramou o amor em mim E então despedaçou a solidão Em coxinhas do mar E no mar se espalhou A lua tão calma fez descobrir O negro véu, escuro céu E o cloro semblante olhou para mim E a voz soou dentro de mim E assim o derradeiro de sabor Escorreu para o mar E o amor era o mar A lua tão o mar E a voz soou dentro da duas E a voz soou dentro de mim E a voz soou dentro de mim E a voz soou dentro da duas O mar e o som O mar e o som O mar e o som Amém. A lua tão calma fez descobrir O negro véu, escuro céu E o claro semblante olhou para mim E a voz soou dentro de mim E assim o derradeiro de sabor Escorreu para o mar E o amor Era o mar E a voz soou dentro de mim 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 E a voz soou dentro de mim